Olá! Você sabe o que é Kola Akuminata, conhecida também como Obi? Não? E como é utilizada nos ritos afrodescendentes? Introduziremos em pauta esse assunto de como o Obi é utilizado no oráculo e na comunicação com os orixás do panteão Yorubá. Então, acompanhe o desenronar do vídeo que você saberá, pelo menos o básico, de como é isso. Roda a vinheta! Bem-vindo, meus irmãos, cheios de axé para dar e receber. Eu sou o Henrique, sacerdote do templo Centro-Umbandista Estrela Dourada. Estou aqui hoje, para a alegria de muitos e tristeza de pouquíssimos, para falar sobre um assunto bem bacana. Hoje, o assunto é Obi e como ele é utilizado nos ritos afrodescendentes. Falaremos de como que eles são dentro do oráculo e na comunicação direta com as divindades. Finalizaremos falando de um Itã, na lenda de Obi. Se você não sabe o que é Itã, clica aqui no card que você vai poder entender melhor. Um outro vídeo que tem no nosso canal. Bom, Obi é um elemento muito importante no culto de orixá. A noz de cola é um alimento básico. E toda vez que é oferecido seu consumo, sempre é precedido de preces, rezas, orações, oriquis. Se você não sabe o que é oriqui, confira mais um vídeo aí no card que está no nosso canal. Usado principalmente em rituais de ori, ebori, feitura de santo e para o próprio jogo de Obi, que seria o oráculo de Obi. Todo Obi deve ser limpo e ser tratado como um ser vivo. Afinal de contas, ele é sagrado, tem que se ter muito respeito. A sua importância como um elemento sagrado para os Yorubás é muito fundamental. Para que serve o Obi? Esse fruto africano de uso imprescindível no Essim Orishai Bile, que é a religião tradicional Yorubá. Sem ele, nenhuma obrigação é feita. Nos ritos, para os orixás, é necessário uma resposta positiva ser dada através do Obi. Então, quando você está fazendo os ritos, fazendo as oferendas, fazendo as obrigações, os ebós, a gente conversa com os orixás, se comunica com os orixás, para saber o que é preciso ser feito, se o que está sendo feito está de agrado dessas divindades. E o próprio Obi é usado, além de ser ofertado para os orixás, também ele é usado como comunicação com eles. É usado como oráculo, eles dão respostas para a gente. Positiva, negativa, sim ou não, fazendo com que o sacerdote ou aquele que está manipulando o jogo tenha entendimento do que é preciso para que aquela divindade aceite tudo o que está sendo oferecido juntamente com as preces e os pedidos, ou até mesmo apenas como um agradecimento. O fruto utilizado deve ser o que possui quatro gomos, chamado de Obi-Abatá. Sua divisão deve ser natural, ou seja, você não pode cortar com uma faca um pedaço, um Obi que venha com dois gomos, você não pode catar e cortar ele em quatro. Essa abertura com quatro partes tem que ser natural, já tem que vir da natureza, sim. Porque você abre o Obi com a mão. Você abre o Obi e tira uma parte de dentro dele, que a gente chama de coração do Obi, respeitosamente, fazendo as rezas e as saudações. E aí começa a utilizar ele para o propósito, mas você não deve usar uma faca para cortar. E se o Obi que você pegou tem cinco partes, você separa, então, uma das partes, porque você vai usar só quatro para poder usufruí-lo como um oráculo. Existe todo um estudo, uma ciência que vem dos nossos antepassados como um oráculo de Obi usado para comunicação com essas divindades. E são necessárias quatro partes, onde cada uma delas, com a sua face virada para cima, quando são lançados ao chão ou ao prato branco, a gente consegue entender que tipo de respostas estão sendo dadas por essas divindades. O local onde o Obi será lançado deve ser plano, reto. Pode ser no chão ou em um prato branco, onde fundamentalmente contém a água. Água que, muitas das vezes, nós jogamos com a própria mão, fazendo algumas saudações e molhando o Obi, deixando ele fresco, com aquele frescor da água. As partes, as quatro partes, são lançadas simultaneamente para que não haja manipulação do oráculo e nem das respostas. Uma exceção deve ser feita no uso do Obi como jogo. Para o orixá Xangô, deve ser utilizado Orobo. Tem um outro vídeo no nosso canal falando sobre o Orobo. Confira aí no card ou no link na descrição. Então, apenas para Xangô, usa-se o Orobo. O restante, usa sempre o Obi. O fruto dessa árvore tem uma dimensão tão importante para os Yerubás que sua utilização vai desde os rituais de iniciação até uma consulta. Por meio de suas sementes, para saber se determinada oferenda agrada às divindades. Mas, em tempos de urbanização acelerada, em que os terreiros têm suas áreas verdes reduzidas ou sob constante ameaça de perda, ter o Obi é uma grande vantagem. Basicamente, além do Obi ser uma semente sagrada e ter sua importância no ofertório, quando se é ofertado para os orixás, os orixás aceitam essa semente como um grande agrado. Afinal de contas, os orixás já viveram no Aie, na terra, e tiveram acesso ao Obi. Então, eles se sentem agradados por estarem recebendo isso como oferenda. Ele também é utilizado para trazer energias boas, trazer equilíbrio e proteção. Algumas pessoas até comem o Obi no final dos ritos. Uma parte dele é colocado dentro do zibás ou fica junto com a oferenda. E uma pequena parte é consumida por todos aqueles que estão participando do ritual como proteção. Então, o Obi dentro de você te traz proteção contra as mazelas, as doenças, as coisas negativas, dos ajumuns, os seres negativos e ruins que vivem no plano espiritual, e até mesmo afastando as negatividades do plano físico. Depois dessa situação, o Obi também serve como oráculo, onde através dele se comunica com os orixás, como foi mencionado aí em cima. Agora, eu vou falar sobre um Itã, onde é mensurado Obi, Obi e Exu. Itã, Obi e Exu. Por que Obi é jogado no chão? Houve uma época que o Obi era um homem muito pobre. Segundo esse Itã, o Obi já foi um ser vivo, já foi uma pessoa que viveu na época dos orixás. Um dia, Exu o visitou em sua casa e viu como Obi morava em total penúria, em total pobreza. Exu se compadeceu do mesmo e disse, Obi, vou até a Olúmila e vou perguntar como eu posso te ajudar. Obi ficou muito contente e disse a Exu, eu vou lhe agradecer pelo resto da vida. Você vai ver. Dito isso. Exu saiu e dois dias depois voltou com o ebó para o Obi executar. O Obi fez o ebó e foi ficando rico com o tempo. Mas nunca procurou Exu para agradecer. Um dia, Exu foi até a casa de Obi e bateu palma. Obi abriu e foi logo dizendo, Olha aqui, não quero nada. O que você quer? Estou ocupado demais atendendo pessoas de grande importância. Não tenho nada para você. Não tenho tempo para atender você, mendigo. Obi bateu a porta e entrou. Exu ficou possuído e indignado e foi comunicar a ocorrida a Olúmila. O que fez o Olúmila? Vestiu-se com uma roupa bem suja e rasgada. Depois foi até a casa de Obi. Ao ver aquele homem mal trapilho e sujo na sua porta, Obi disse, Olha, se veio pedir esmola, eu não dou esmola. E você, sujo, fedorento, como ousa bater a minha porta, sabendo que sou um homem rico? Obi, em nome de Olúmila, me socorre aqui, disse o próprio Olúmila. Obi respondeu, Olúmila que nada, Olúmila sou eu, que sou rico e não preciso de ninguém. Então, Olúmila tornou-se um lindo homem e disse, Não está me reconhecendo, Obi? Obi arregalou os olhos de susto e se prostou aos pés de Olúmila, gritando, Babami, ô, Babami! Meu rei, meu rei! Olúmila disse, Por tua ingratidão, arrogância e orgulho, de hoje em diante não haverá sacrifício, nem oferendas aos irúmulhos, orixá, que você não seja incluso. Tu terás partido, Tu serás partido em quatro partes, roladas no chão, e será colocado na cabeça do homem mais vil na terra. Sem contar que, quando Exu comer, tu terás que fazer parte do banquete dele, e ainda terás que responder se ele está satisfeito ou não. Logo, você veja, Obi, o orgulho não vale nada, a humildade sim. tradução do provérbio de Fá, Ninguém produz farinha de inhame só por ser importante. Somente quem possui inhames pode fazer farinha de gado. Já que você chegou até aqui, no finzinho do vídeo, mostra que você é especial. E para me ajudar a ter certeza que você gostou, deixa seu like, comenta que você gostou, elogios fazem muito bem para a aula. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, ative as notificações. Assim você terá acesso e ficará por dentro de tudo que rola por aqui. Ainda, os algoritmos do YouTube reconhecem que você está participando e quer ter mais acesso ao nosso canal. E ele te mostra mais ainda do nosso conteúdo. Para apoiadores do nosso canal, temos um grupo no WhatsApp e um grupo no Facebook que nós disponibilizamos e-books, livros em PDF, textos de motivação e espiritualidade, e ainda possibilidades de divulgar produtos e serviços. Seja um apoiador ou apoiadora do canal. Faça, como a Luciana, seja um apoiador ou uma apoiadora do canal. E no final do vídeo, nós homenagearemos você com uma foto legal que você mandar. Agora, se você quiser ser um parceiro ou um patrocinador do canal, divulgaremos no final do vídeo ou no início o seu trabalho também. Entre em contato conosco para qualquer um dos objetivos acima e nós nos comunicaremos, eu diria a você, como fazer parte desse time. O nosso contato é 11-6028-6102. Gratidão, paz, luz e boa sorte. Legenda por Sônia Ruberti Tchau.